Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Amado ouvinte, bom dia. Deus abençoa você aqui da nossa Diocese de Formosa e também de outras localidades. Obrigado por rezarmos juntos nesta segunda-feira, iniciando nossa semana de atividades. Hoje recordamos a memória facultativa do Santíssimo Nome de Nossa Senhora, a Virgem Maria. Que a sua semana seja ricamente abençoada e que seus passos sejam verdadeiramente guiados pelas virtudes guerreiras que estamos meditando nesses dias. Hoje falaremos da virtude do zelo, o zelo das almas, o amor ao próximo, a dor interna e a entristecida pelas ofensas feitas a Deus. O desejo puríssimo da minha glória, da minha maior glória. Todas essas virtudes nascem diretamente do amor divino. São as consequências, os atos que esse incêndio celestial produz nas almas. O zelo é filho do amor ativo. É uma graça muito especial com que presenteio poucas almas. É uma comunicação do meu próprio ser, um fogo que incendeia as almas com o desejo veemente da glória de Deus e da salvação do próximo. Para esse zelo divino não existe fadiga, cansaço, sacrifícios, que, por insuportáveis que sejam, não sejam vencidos com gozo. Sustenta-o uma força divina, impele-o constantemente um fogo celestial. Virtudes guerreiras formam seu séquito. É capaz de levar a cabo grandes empresas. Sua intensidade chega ao grau do martírio e devora as almas que o possui numa sede ardente, diria, infinita de minha glória. O zelo carrega consigo o sublime impulso da caridade. Nas almas puras, essa virtude é sublime. À medida que cresce sua pureza, cresce também o zelo. E à medida que cresce o zelo, aumenta o amor divino. E dentro desse ciclo de pureza, amor e zelo, a alma bem-aventurada consome-se de amor por mim. A vida dessa alma, seu alimento e seus sonhos, suas aspirações, anseios, desejos, tudo que nela existe está voltado a dar-me, a conhecer a outras almas. Sonha com o martírio, se esse, como todas as suas dores, pode alcançar para mim um só louvor que seja. Essa grandiosa virtude do zelo tem também outra face que consiste no tortuoso martírio, amargado pelos pecados com que os homens me ofendem. Nessa dor, a alma se consome e morre. E daria a vida no mais cruel martírio, a fim de lograr um só louvor que seja para mim. Igualmente, ofereceria sua vida a fim de evitar-me uma só ofensa. A essa virtude arrasta o meu coração e desata muitas graças divinas em favor das almas. Essa virtude foi a que prevaleceu no meu coração durante minha passagem pela terra. Ainda hoje, o ardor eterno consome meu coração que vive nos altares em favor dos homens. Essa virtude representa minha vida, a minha inteira existência. O zelo é dor e amor. Dessas duas substâncias é formado meu coração. Os inimigos do zelo são incontáveis, pois o inferno inteiro volta-se contra a alma zelosa que tantos males lhe causa. O zelo santo leva consigo um esquadrão valoroso e intrépido de virtudes guerreiras que eles são de sustento. A prudência é seu guia e o coração o seu todo. O homem sem oração não pode possuir a virtude do zelo, porque a oração é sua arma principal. Não credes que eu concedo essa virtude apenas aos missionários e aos meus ministros. Doa a quem a merece e a quem me apraz, pois o zelo é em sua plenitude uma graça do meu coração. Diria até que é um pedaço do meu coração. Porém, nem muitos missionários e ministros meus merecem essa graça. Nem todos me agradam concedê-la. Há muitas almas a nego. Doa a graus diferentes a poucas almas. Há missionários muito frios e cheios de paixões. Há também almas puras ou purificadas a quem, num canto escondido, abraza o zelo santo da minha glória e logram incontáveis conquistas no íntimo que só eu conheço. Sabeis qual o meio alcançam essas conquistas? Por meio da oração, que é uma arma poderosa que, unida ao sacrifício e à pureza, leva ao céu muitíssimas almas, sem sabê-lo nem entendê-lo. Sim, essas almas no silêncio e na escuridão alcançam para os pecadores mais vitórias do que muitos que pregam nos púlpitos e nos campos. Que maravilha, prezado ouvinte! Este ensinamento que nosso Senhor concede a Beata Conchita. Esse ensinamento tão maravilhoso sobre a virtude do zelo. Essa virtude que nada mais é do que esse desejo da pureza interior, esse desejo por Deus, esse grande discernimento para entrar no caminho do bem, no caminho da luz e nunca no caminho que ofende o coração do Senhor. O cristão zeloso sofre também pelo próximo que não agrada a Deus. A alma zelosa sente a dor dos pecados do próximo direcionados ao coração de Deus. Por isso, essa virtude, ela acende em nós esse desejo grande de não querer ofender a Deus. É o sagrado temor que todo bom católico deve ter no coração. O medo de desagradar a Deus, de ofender a Deus com o nosso pecado. Nesta segunda-feira, dia que nós reverenciamos os mortos, dia que muitas pessoas visitam o cemitério para ali orar, possa nos ajudar nesse caminho da humildade, do despojamento dos apegos e das misérias que orbitam nossos corações para sermos homens e mulheres de uma vida simples, de uma vida humilde, despojada da vaidade, despojada da vanglória e da soberba, para melhor amar e servir a nosso Senhor, que na cruz deu para nós o seu coração e resgate dos nossos pecados. Amemos a Jesus e a nada mais. A antífona de entrada da Santa Missa de hoje, nessa segunda-feira, que está lá no Missal, é de Eclesiástico 36, 18. Ouvi, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito. É o que nosso Senhor quer de nós nesta manhã. É o que ele ensinou para nós através desta locução que Jesus falou ao coração de Conchita, essa necessidade do zelo. Cristo foi zeloso por nós, Deus deu a sua vida como Deus encarnado na nossa realidade para nos salvar. E nós o que estamos a fazer para trazer esta salvação ao coração deste mundo? O que nós temos feito para salvar a vida de tantos que não agradam a Deus por causa do pecado e das misérias de suas vidas? Seja louvado e bendito o nome santo de Cristo nesta manhã de segunda-feira que desce ao nosso coração como uma chuva do céu para imprimir em nós o zelo por Deus. O próprio Jesus, ao entrar no templo de Jerusalém, carcomido por tantas misérias e a enxotar dali os vendilhões, ele disse, o zelo por tua casa me consome. É esse zelo, prezado ouvinte, no profundo de nós, um zelo pela nossa própria alma, pelo nosso próprio espírito, esse zelo para não desviar o nosso coração daquilo que é o caminho da verdade que é nosso Senhor que a gente quer construir. Não desanime, não, porque às vezes você escuta esses ensinamentos muito fortes e você fica a pensar, eu não dou conta, é impossível, não é. Decida-se por Cristo. O mundo vai dizer para você que é impossível viver as virtudes. Aí na faculdade que você faz, na escola que você estuda, aí na fábrica que você trabalha, no ambiente que você serve, na sua empresa, nessa empresa que você trabalha, as pessoas muito mundanas, só pensam nas coisas erradas, nas coisas fúteis, são pessoas que amargamente machucam o coração de Deus e elas destroem às vezes com o olhar, com as palavras, com as suas bobagens, a alegria de Deus no seu coração. Não deixe isso acontecer. Coragem! Nós estamos no meio das hienas e são os corruptos pagãos que não agem segundo a vontade de Deus, mas segundo os seus caprichos. Tome consciência, prezado ouvinte, essas hienas são meramente um pó da terra. Elas não valem muita coisa. não se deixe guiar por estas tentações e misérias que essa gente produz e que tanto nos ofende e ofende o coração de Deus. Coragem! Põe no seu coração. Nesta semana, eu quero testemunhar o zelo pela minha alma, pela minha fé, pela fé dos meus irmãos e da minha família. Assim seja. Amém. Pai Santo, Deus de amor, eu oro neste momento juntamente com todos os ouvintes que nos acompanham por aquele ouvinte que está caído no meio do caminho, que desanimou na sua fé, que não foi à missa ontem, que já perdeu o entusiasmo pelo rosário, pela leitura bíblica, que está sendo alcançado pela voz do estranho que os pagãos têm sido canais para levá-la ao seu coração e desanimá-lo na fé. Cura, Senhor, o ouvinte que perdeu a alegria da fé, que perdeu o zelo interior pela sua salvação pessoal. Anima, Senhor, com a força do Espírito os que estão caídos pelo caminho. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma abençoada segunda-feira para você e uma semana cheia de bons caminhos e boas vivências da fé. até amanhã, se Deus assim nos permitir. Amém. 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 Amém.